Essa é a pintura A Canoa sobre o Epte, feita pelo artista francês Claude Monet em cerca de 1890. Essa obra pertence à coleção do MASP e está exposta no acervo em transformação, no segundo andar do museu. Duas mulheres passeiam numa canoa. As duas estão vestidas de cor de rosa, com roupas de verão. A da direita parece nos olhar por um instante. Ela está prestes a remar, o que nos dá uma forte sensação de movimento, como se fosse sair do nosso campo de visão a qualquer momento. As personagens estão iluminadas por cores claras e se destacam da água do rio, que é escura, mas mesmo assim muito reflexiva. A massa de água parece densa, pintada com cores e texturas riquíssimas. Na parte superior, vemos uma faixa de folhagens bem curta, que indica a margem do rio. A sensação é de que estamos no mesmo nível da água, sentados na margem oposta, vendo a canoa passar. É muito diferente de como esse tipo de cena seria representada tradicionalmente. O rio não está situado no contexto de uma paisagem mais ampla, com o céu e o horizonte. A canoa e as mulheres não aparecem centralizadas na imagem, nem mesmo aparecem por inteiro. A ponta direita da canoa está cortada abruptamente. Monet é, sem dúvida, um dos pintores mais emblemáticos da geração de artistas franceses, que chamamos de impressionistas. Esses artistas modificaram radicalmente a maneira de fazer pintura, se afastando do que era tido como modelo nas academias de belas artes. Passaram a pintar ao ar livre, tentando captar ao máximo a experiência de estar na natureza. Estudavam os efeitos da luz e como as cores se modificam conforme ela varia, observando a passagem das estações. A canoa sobre o Epte é uma pintura feita por Claude Monet quando o artista vivia em Giverny, onde passou grande parte de sua vida. Lá ficava imerso pintando os jardins que ele mesmo plantava. O rio Epte é um afluente do rio Sena que beira a antiga propriedade de Monet e Giverny, uma pequena cidade na França, a 75 quilômetros de Paris. Monet havia se mudado para lá em 1883 com Alice Rochedet, sua segunda esposa, e as meninas que aparecem na pintura são Suzane Blanche Rochedet, filha de Alice. Os barcos a remo já aparecem nas pinturas de Monet desde a década de 1870. A sociedade parisiense passava seu tempo livre se divertindo nas margens do Sena, nos subúrbios de Paris, e a prática da canoagem era muito popular. Na pintura Banhistas no Grenouillère, por exemplo, o ponto de vista da pintura é bastante curioso. É como se Monet estivesse ele mesmo sentado em um barco enquanto fazia a pintura. Ele buscava essa experiência imersiva e, para isso, criou o seu ateliê barco, de onde ele conseguia esse olhar de dentro do rio. Monet ainda usava o ateliê barco quando se mudou para Giverny, nos anos 1880, e fazia pequenas incursões pela região. Lá, ele adquiriu mais dois barcos e um tipo de canoa de casco fino, conhecida como norueguesa, que aparece em diversas pinturas. Numa pintura em que a barca aparece sozinha, do Museu Marmotin Monet, feita no mesmo período que a canoa sobre o Eft, as pinceladas e o uso das cores são muito semelhantes aos da pintura do MASP. A estrutura também, ocupando quase a totalidade da tela com esses efeitos da água, reservando apenas o canto direito para um elemento adicional. Até mesmo as medidas da tela que o artista usou são iguais. 1,33 por 1,46. São apenas posicionadas de maneiras diferentes. A da barca sozinha é orientada na vertical, enquanto a obra do MASP é na horizontal. São dimensões especialmente grandes, muito maiores do que as telas que o artista geralmente usava, e, por isso, provavelmente foram executadas pelo artista em seu ateliê. Essa pintura possivelmente ficou inacabada, pois há alguns desenhos de estudo para o quadro que incluíam personagens na barca. A canoa sobre o Eft também pode ser vista no contexto de outras pinturas de Monet, todas feitas nesse período entre 1887 e 1890. A barca azul, duas moças na barca, e na barca norueguesa, a única com três figuras. Há também uma pintura muito semelhante à canoa sobre o Eft, chamada a barca rosa. Há algo nessas pinturas que chama atenção, o enquadramento da imagem, que não apresenta a barca por inteiro. Essa estratégia de cortar uma das extremidades dos barcos nos leva para um outro universo visual que alimentou a obra de Monet, o das gravuras japonesas do século XVIII e XIX, onde o uso desse tipo de composição era muito comum. Monet tinha em sua coleção algumas com motivos bem semelhantes ao da canoa. sobre o Eft. Nessa gravura de Harunobo, por exemplo, Mulher colhendo flores de lótus, podemos reconhecer referências tanto para a composição cortada da canoa como para o desenho das curvas na água. Esse corte abrupto na canoa também funciona como um enquadramento fotográfico, como se fosse uma imagem instantânea, tirada em movimento. O rio ocupa quase dois terços da imagem. É como se a própria água fosse protagonista nessa pintura. As marcas aparentes do pincel se transformam no fluxo visível da correnteza. Com a sobreposição de pinceladas, os traços em vermelho, amarelo e lilás, por cima da massa de água verde escura, criam um efeito complexo de transparência. É principalmente por esse uso das pinceladas e dos efeitos de luz que podemos aproximá-la ainda mais da pintura Barca, do Museu Marmoutin. Numa carta que escreveu para seu amigo Gustave Geoffroy, em 1890, Monet fala sobre esse desafio que vinha experimentando nessas duas pinturas. É justamente a ondulação que é trabalhada de uma forma tão rica, criando esse emaranhado de pinceladas sinuosas, carregadas com a textura da massa de tinta óleo. Elas têm um aspecto realmente tátil. Isso é especialmente visível na parte à direita do remo e em toda a área inferior da pintura, abaixo do remo. Essa é, sem dúvida, a parte mais impactante da pintura. De certo modo, a canoa organiza a tela. O eixo criado pelas linhas diagonais do barco e do remo cria uma série de triangulações e é posicionado de uma maneira que inclusive divide a parte superior, mais representativa, de uma porção inferior, mais gestual, já quase abstrata. É como se essa obra já anunciasse traços marcantes das pinturas que Monet fez mais no fim da vida, o que torna a obra do Masp muito particular. Ao que tudo indica, a canoa sobre o Epte é a última pintura dessa série de barcos e carrega toda uma sequência de variações experimentadas pelo artista. É uma das obras mais icônicas da coleção do Masp e, sem dúvida, merece ser vista ao vivo. E aí Obrigado.